Essa é a subespécie Paroaria cervicalis, ou cardeal da bolívia. É uma subespécie do Paroaria gulares, ou cardeal da Amazônia. Essa subespécie pode ser encontrada nos estados do Mato Grosso e Rondônia. Possui em torno de 16,5 cm de comprimento. Sua alimentação consiste à base de insetos, sementes e frutas. Aproximadamente, em torno de 16,5 cm de comprimento, a base de insetos e frutas. Aproximadamente, em torno de 16,5 cm de comprimento. Tchau.